Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto feito papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto feito papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais